E no mesmo caminho, só um caminho, ou tu também faz uma variada pra dar uma... Tu é caridosa, tu é caridosa, ou você também faz aquele jogo duro que muita mulher faz. Sérgio Malone. A pessoa faz, ah, só vou dar como casar. Sei que lá, quando você me der um anel da Tiffany. Você é daquela que, pô, facilita pra gente. Como é que funciona o bagulho? Ninguém dá o c... por piedade. Sério. Tá bem? É, você mulher que está aqui nos assistindo, Papagaio Falante, é um programa masculino, uma voz feminina, vos fala. É isso. Esse furico que você tem, é uma joia rara, valoriza, que isso aí tá caro. É o seu passe, minha filha. Vocês têm que parar com isso, bicho. Não. Vocês têm que parar, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer uma campanha pra mudar, bicho. Porque, porra, bicha, nessa pandemia, a gente tá quase ganhando quase nada nessa pandemia. E o que tem a ver a pandemia com... Não é com... Pra variar. É pra dar uma variada. Às vezes você tá em casa, então você fica naquela... Você é obrigado a ficar em casa. Você é obrigado a ver só aquele caminho. Então, a mulher tem que ser mais generosa, mais caridosa. Por que que tem demais? Vocês ficam valorizando muito, mano. Claro, pra que vocês mereçam. Você tá fazendo o que pra merecer comer um furico? Porra, bicho, eu faço de tudo. Eu faço a mulher rir. Eu faço ela ficar feliz. Eu danço pra ela, faço a dancinha do e-e-e. Eu faço a dancinha do glu-glu. Eu abro a porta do desesperado, sacou? Só que ela não me dá a porta do desesperado. Ela não me dá a porta do desesperado. Eu peço a porta 1, ela não dá a porta 1. Ela dá a 2, que sai macaco, sai videogame. Não quer mais videogame na tarde. Olha... Eu quero a porta 1, porra. E ela não dá, porra. Dá um conselho. Dá um conselho aí, porra. Eu vou dar. Dá um conselho. Ela precisa ler os meus contos eróticos, que eu sou escritora. Eu soube que você escreveu dois livros, três livros. E estou escrevendo o terceiro agora. Como é que é o nome do livro, Jader? O meu terceiro, eu estou... Estou em dúvida em dois nomes. Me dá uma dica. Diário secreto. Diário secreto é bom. Não apague meu fogo, queime comigo. Ah, não apague meu fogo, queime comigo é melhor. Não apague meu fogo, queime comigo. Faz logo um incêndio. Eu já botava, não apague meu fogo, me dê um incêndio. Já botava logo assim. Eu soube esses dois nomes aí. Porque um é mais discreto, né? Que dá pra entender que pode ser qualquer coisa. E o outro é mais direcionado, né? Não apague meu fogo, queime comigo. Aí, eu estou escrevendo o meu terceiro livro. Mulherada que gosta de sexo, precisa começar a se estimular sozinha pra entender melhor como encontrar prazer no sexo anal. Porque há muitos tabus sobre o tema. Não é porque ela não quer te dar. Ela tem medo. Ela acha que vai doer. Então, tudo tem que ser estudado.